Campo Aberto com Cláudio Correia Um evento promovido pelo SINDAG, que é o Sindicato Nacional de Aviação Agrícola que teve como foco o planejamento e excelência em gestão foi realizado lá em Ribeirão Preto nesses últimos dias 12 e 13, nos dias 12 e 13 dessa semana e esse evento reuniu em 24 empresas de aviação agrícola de 6 estados tiveram lá empresas do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul essa foi a primeira edição da Academia de Líderes da Aviação Agrícola Brasileira esse encontro aconteceu em Ribeirão Preto, como eu disse, lá no Arco Hotel e os dirigentes tiveram uma imersão de muito trabalho, das 8 até o final do dia em vivência também e autopercepção, liderança e comunicação além de troca de experiências que é muito importante a gente tem que sempre lembrar que o Brasil tem dimensões continentais e nem sempre o que é tranquilo, o que é bom, o que acontece em uma determinada região vai acontecer da mesma forma em outra o Brasil tem uma extensão muito grande e as dificuldades, principalmente as dificuldades encontradas numa região essa experiência toda, trocar essa experiência é muito válido e esse grupo participou de diversos exercícios simulando inclusive situações de conflitos de gestão de pessoal e tomadas de decisões além disso, também refletiu sobre oportunidade no setor planejamento e conflitos humanos abordando também questões éticas e reputação aliás, ética e reputação é uma coisa que esse setor se preocupa em muito às vezes as pessoas falam um monte de bobagens porque não conhecem de fato como é feita a execução dos trabalhos por esse pessoal da aviação agrícola ao qual já disse que eu tenho profundo respeito quem promoveu todo esse trabalho essa primeira edição da Academia de Líderes da Aviação Agrícola foi o Sindicato Nacional das Empresas, o Sindag e teve o patrocínio das empresas de tecnologia que é no caso a Travicar, que é a tecnologia agrícola o segundo diretor executivo do Sindag, o Gabriel Kohl mais do que uma iniciativa pela qualificação do setor aeroagrícola a proposta tem como objetivo promover um salto de excelência para as empresas, aprimorando a humanização das relações internas e externas além da alta tecnologia, é preciso também estar atento a novas formas de gestão, modernizando os processos e a própria visão estratégica dos empresários aeroagrícolas segundo Kohl, esses dois dias foram fundamentais para uma nova vivência dessas lideranças resumiu a instrutora Luisa Utzig da 3 Desenvolvimento Humano segundo ela, saíram de lá empresários mais conscientes de si mesmos de seu papel como líderes e de suas estratégias além dela, também atuaram como instrutores da academia o Kohl e o secretário executivo, o Júnior Oliveira enfim, é um setor que trabalha a cada dia para ser não só mais eficiente no campo onde tem muito treinamento, muita dedicação, muito investimento mas também, principalmente, na desenvolver relacionamento e conflitos humanos aliás, conflitos humanos é o que mais temos nesse mundo as pessoas falam depois, buscam saber se aquilo que falaram condiz com a realidade ou não e a gente tem que procurar ser mais responsável em relação a isso não é isso? Obrigado